Opa! Fala! Tranquilo, robó! E agora vamos... Essa é a quinta parte, né? Do detonado de Dragon's Dogma. E a quest que a gente vai fazer agora é Lost and Founds. Essa é uma quest crítica. Se você deixar pra trás, se você não fizer essa quest, você perde acesso a uma hora inteirinha, que é a Witchwood. Tem várias paradas pra fazer lá. Vamos pegar aqui a quest. Aí, a Witchwood. Colocar ela aqui. A gente vai atrás da quina, mas antes eu vou... Vou descansar aqui na taberna, porque... Os pawns estão todos detonados ali. Não tem nenhuma quest aqui. Tem dois caminhos. Ou você sai... Vou abrir o mapa aqui. Vai pela estrada. Vem pela estrada normal. Bá, bá, bá. Encampment. Vem aqui e vira. Depois do encampment. E vem descendo. Ou você passa pelo túnel que tem embaixo de Cassard. Que vai sair bem nessa caverna aqui. Eu vou pelo túnel. Não sei se eu tenho a quest das cobrinhas já aqui. Tem a dos mocegos. Bandido. Bá, bá, bá. Nogubi. Aranha. Ok. Não tem, infelizmente. Mas. Eu vou por aqui, ó. Acho que é mais rápido. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A lanterna. Vamos matar os ratinhos. Borrachinhos. Beleza. Morcegos. Pentelhos. Vamos lá. Eu acho que vai ter bandido aqui. Cobras. 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 Porque eles estão atuando frutos como o Sexto! Oh, é incrível! O que é isso? 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 Apenas o que é isso! Apenas a viagem. Apenas a viagem. Nos braços nos trouxeram à vitória. Beleza Pelo túnel aqui, cara É muito mais rápido Vamos seguindo aqui o caminho Que é por aqui vai ter lobo no caminho Então já dá até pra poder dar um zoom Nessa quest Lothenfall Vai dar pra poder completar Hum, cadê? Aqui, Raulner by fate São 10 10 lobis Apenas-se. Eu não sabia que era. Você nunca vai acertar a eles, escondendo mal. Vá para o lado esquerdo. Sacanagem não pegou. Irmão, para com isso, velho. Aí, na lata. Vá para o lado esquerdo. 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 Acabou. Acabou. Quem sabe onde vai para o lado esquerdo. Proceda com o câncer. Vá para o lado esquerdo. Os bandidos e fãs, como sempre o Headler, Ele vai ser... Vá para o lado esquerdo. Vá para o lado esquerdo. Qualquer tempo. Vou só completar minha vida aqui. O material para melhorar minha armadura. Nessa parte, cara... Tem uma série de bandidos nessa parte. Tem uma série de bandidos nessa parte. Só que tem uns em particular. Em particular os Fighters que vem com o escudo. Eles são muito bombas. Muito bombas mesmo. São bem, bem resistentes. Então eu recomendo que passe correndo. Eu vou passar correndo aqui também. Sacanagem! Sacanagem! Hero 14 Isso mesmo é difícil de ver os blindes anti-contиваемos. Importante. Caralho! Ao dar certo direito, parece que via os 2. Esses rodamentos com um jogador. É um Mackenzie! Cara,obre um fighter lá! Esses com um sistema resistente! Brincadeira! Muito! Não! Eles mantêm a vantagem! Não! Eles mantêm a vantagem! Não! Olha o tanto de porrada porque esse camarada segura! Não morreu ainda. Tá vivo. Não desce não a vida dele, olha. Eu vou guardá-lo, terminá-lo, todos! Ele é complicado, cara. E tem outros dele ali em cima, desse tipo aí, desse fighter. O cara, o esquema é... Uri tá detonada, vamos dar um curativo pra ela aqui. Daí. O esquema é passar correndo. Ignora esses camaradas aí. Fica apertando pra baixo ali, ó, pra poder chamar os pawns. Tem muito, velho, muita gente, muito bandido mesmo. E vai ter também bastante lobo ali na frente. Eu vou comendo aqui o cogumelo. Que é pra regenerar a estamina. Aí eu não paro de correr. Come on, come! Sai vazada, gente, entre o Itwood. Tá aí, uns pawns tudo. Tá aqui a Kina. A Kina. Aí, pensei que não ia falar comigo, pô. Bora lá. A gente tá atrás da bruxa agora. A Kina veio atrás da bruxa e tudo mais. A gente vai dar uma ajudinha. Tem lobo aqui também e tem aranha. Tem coelhinhos. Tem coelhinhos. O fogo é feio. Ele não pode perder o seu caminho. Isso parece interessante. Bem, pensei para nós. A árvore não é comum. Mas, sim. Parece que é um bom modo de escutar da bruxa. O que está marcado no mapa, cara. Para não se perder. O que está marcado no mapa, cara. Lobo. Lobo e Goblin. Tem uns Goblins perto do rio também. É verdade. É vero. O primeiro ataque vai ser minha. Eu vou começar com o mais forte. Tenha bem claro das bandas. A sua cabeça está caindo blindas. O seguinte... O seguinte... Cone sponge do rio. Precisão trabalhar quando ele enfrenta? 6 ascendentes. Vá!! Cara, essa magia de cura bem na frente não dá pra ver nada. Beleza. Cuidado, um Goblin! Um balde aqui. Só que aqui eu já saí um pouco da estrada, já. Já saí um pouco do destino. Destino é para lá. Tem um lugar onde a gente sobe aqui. Lembro-se é aqui. Lugazinho infame meu irmão, é por aqui mesmo, cadê os labin, cadê os labin, olha lá em baixo, 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 o lobinho tem aranha aqui, tô vendo que eu tô vendo aranha cuspir, mais lobo, tranquilo, tranquilidade, por aqui, aqui, lembra do tronco, Pronto, basicamente agora é só seguir reto aqui, a verdade cara, ainda vai ter um lobo ainda, é só o traje aranha cara, tá aqui aranha, Olha lá em baixo, cadê os labin? Cadê os labin? Aranha... E aí, mestre! Wolves! Nós temos triumfou. Qualquer hora. Ah, é um golem sim. Quer ver? Esse aqui também é um golem. Vamos lá. A gente vai achar o Bronze Idol. Fala com a bruxa. Você ainda está curioso? Eu tenho uma questão de conhecimento. Treino, talvez? Manter o Bronze Idol aí no inventário para poder ganhar desconto nas lojas. Eu não lembro de quanto que é exatamente o desconto, mas... Dá desconto. 10% eu acho. Alguém confirma aí se eu estiver falando merda. Acredito eu que seja 10%. Ah lá, a Kina já vazou. Largou todo mundo para trás. Vamos dar uma olhada aqui no... Agora eu tenho que voltar para Kassarts. Falar com... Com... Com o Adaro. Para poder completar a quest. Esse negócio da estamina... É chatinho as vezes, meu irmão. Para... Recarrega a estamina... E pum, corre de novo. Isso é interessante. Onde está surgindo? Precisa-se! Cabeça as flash. Olha lá. Aqui é Legolas, meu irmão. Bateu tudo no tronco da arma. Meu Goblin? Pelo amor. Não, vamos direto. Vamos para Kassarts. Vamos entrar logo lá. Vamos falar com o chefe Adano. Ah... 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 Eita aí... Lost and Fault. Importantíssima essa quest, hein, cara. Para poder não travar o Wait to Wood ali. E perder uma série de outras... Quests que vão aparecer. Para fazer lá. Inclusive a Selene, a bruxinha que a gente acabou de conversar. Tem toda uma linha de quests dela. Na verdade tem mais duas quests... Dela, né. Ahahahah. A próxima quest vai ser a... Of With Its Head, né. Que é a... A quest principal. Ela vai dar acesso a... Capital, a Grand Soren. E é basicamente uma... Quest de... Na verdade não é basicamente não. É uma quest de escolta mesmo. Deixa eu... Descansar aqui. Tem muito, muito... É muito arpi... É muito lobo. É arpi lobo. Que tem no caminho. E é um caminho bem longo. Já deve estar marcada no mapa já. Aqui. Primeiro a gente tem que chegar até aqui. Falar com a Mercedes e tudo mais. Depois fazer todo o caminho até a Grand Soren, cara. Então... Bem distante mesmo. Na verdade eu vou pegar o túnel aqui. Na verdade eu vou no encampment. Pra poder ver se tem quest no quadro de avisos. Aí eu vou na corrida. De lá até a... A Mercedes. Aí da Mercedes a gente faz a escolta até a Grand Soren, cara. Aqui no encampment... Vamos ver se tem quest aqui. No quadro de avisos tem... Quinze cobras. Quinze cobras tem no túnel. No túnel que liga a Cassardes até... Até aquela parte ali. Até aqui o encampment praticamente, né. Lá tem cinco cobras. É só ir entrando e matando ela direto. Dois tempos você faz. Agora eu vou... Gastar meus pontos, né. Bastante ponto de skill ali. É... Vou colocar o full blend. Que são as passivas, né. Mais estamina. Diminui recoil. Tá ótimo. O meu mago nesse caso aqui vai ser o High Angle. A Angle, né. Não sei pronunciar esse treco. Vou deixar o Fire Boom somente. Porque os inimigos todos são fracos a fogo. No caminho. Vou colocar o Levitate aqui. Que é uma Core Skill. Core Skill também é passiva. Ok. Reduzo o dano. Vou colocar já essas. Thunder Boom. Nice Boom. É de boa. Só essas duas já vai quebrar o Gain. Full blend. E? As passivas. Vou colocar também o que tem em excesso aqui no banco. Um... Material você pode deixar no banco armazenado. Porque se você encontrar algum NPC que faz um upgrade em equipamentos. Não precisa ter em mãos Você pode deixar tudo no banco que vai aparecer Na hora que você for fazer a transação com o NPC E eu farei isso mesmo Farei aqui com o Reynard Vamos ver se ele tá ali o Reynard Eu vou ver se ele dá pra dar o upgrade aqui em algum equipamento meu Que aí já facilita a minha subida Até a gran sora Bom, dá pra fazer o short Bom, mais três, três estrelas A adaga só fica mais um Não tenho interesse, não tenho interesse Bom, Letter Jacket eu tenho interesse Também não tenho interesse A pele de coelhinho Vamos colocar, né? E aqui é... Snake Skin, pele de cobra Beleza, melhorar um tiquinho, né? Vamos colocar no Mago, acho que a Emma tá com... Tá com cajado muito ruim Vamos ver se o Reynard tem algum cajado Tem que ter um cajado melhor, então É isso aí mesmo Tem alguma coisa melhor Clotin, 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 clotin armor E a capa Ok A equipa Hummm Comprei coisa a mais Tranquilo Tranquilo Dá pra colocar mais dois Então mais dois, será? Não tem interesse, não tem interesse Não tem interesse Oh caramba Coloca mais dois Coelhinhos, ó Pele de coelhinho Pele de coelhinho tá útil Ah, gastei Ok, tá bom demais Próximo destino Falar com a Mercedes Lá em cima Tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.